Se fosse Eu só tirava foto É, chega lá e pensa Que coisa linda Mas eu aprendo O que eu posso ler o Paulo Não significa que Paulo não fosse Uma pessoa culturalmente treinada Ele era, você sabe que ele era Ele não era um pescador, ele era um homem culto Se fosse um Pedro você diria, é, só podia ser o Pedro, né Também não foi pra escola, tá aí Ficou pescando, por isso que não sabe apreciar Arquitetura, filosofia Não, não estamos falando de Pedro Era o apóstolo Paulo Ele tinha ido Para as universidades, ele tinha estudado Com gente muito boa Ele era bem treinado Você não pode dizer que ele não era culto Mas ele chegou em Atenas E o seu espírito se revoltava Em face à idolatria Por quê? Porque ele enxergava Idolatria em tudo quanto é campo Mas o que ele fez? Ele não só se revoltou E foi embora Ele não foi pro mundinho, pro gueto dele Olha o que o apóstolo Paulo faz Ele começa ensinando Aos judeus Em contexto em que ele tinha mais abertura Depois ele começa a ensinar Em praça pública E lá em praça pública Ele é convidado pra ir falar Pros acadêmicos Do areópago Os homens que dominavam Os homens que dominavam a cidade Que gostavam de ouvir as novidades Dizem que Atenas estava cheio de gente Que gostavam de ouvir as últimas tendências Mas assim, eram tão desligados A mensagem bíblica Que quando Paulo pregou sobre Jesus e a ressurreição Um Deus chamado Jesus E uma deusa chamada ressurreição Você fala Mas é pra você ver Como a cosmovisão deles Era completamente distante O apóstolo Paulo não chega Em Atenas falando assim Meus irmãos Como diz Isaías Não, não tem nada do Antigo Testamento Paulo não pode usar Meus irmãos Ele não cumprimenta Do jeito evangelique De falar Ele chega dizendo assim Eu conheço os poetas de vocês Ele cita os poetas deles Ele conversa na linguagem deles Mas sabe o que ele faz? Ele apresenta uma cosmovisão cristã Que tem uma atitude crítica Em face à idolatria Olha só A mente cristã Quando ela é crítica Ela funciona como soldado e médico É só uma ilustração Eu gosto dessa ilustração Eu aprendi quando ela era mais nova E eu acho que ela é útil Soldado e médico Por quê? Porque são complementares Um mais bélico Outro mais terapêutico Soldado é o vigilante É o combativo Paulo faz assim Por exemplo Ele defende dos ataques De cosmovisões pagãs Evitando que nos amoldemos a elas Ele ataca Ou confronta Filosofias anticristãs Jesus Cristo falou Que a gente tem que ser sal da terra Não é? Sal serve para salgar alimento Mas eu gosto dessa ilustração Porque se você já usou Sal algum dia Como antisséptico Você sabe que não é nada agradável Botar sal na ferida Arde Pois é assim que o crente é Num meio Num mundo apodrecido Se ele cai na ferida Dói E as pessoas não gostam É por isso que há animosidade E oposição às ideias cristãs Mas é isso que Paulo faz Ele sabe que ele vai ter animosidade No final do seu discurso No areópago A maioria das pessoas Não quer mais ouvir Assim Paulo Alguns zombaram dele Outros falaram Ouviremos sobre isso Num outro momento Nada de Não quero mais ouvir você Mas nem por isso Ele deixa de ser soldado Mas ele não é só soldado Ele não é aquele que cospe fogo Dizendo Vocês todos vão para o inferno Paulo está interessado Na salvação deles Por isso que ele age também Como um médico Porque ele é prestativo Ele é pacificador Ele receita o remédio Para os males do mundo Ele sabe conversar com eles De tal forma Chegar na mensagem central Que é Jesus Cristo Eu não tenho tempo De explorar esse texto Que é muito lindo Mas eu só queria que você Visse nesse texto Um exemplo de quem Pode ser culturalmente treinado No sentido de ser Educado Conhecedor Mas nem por isso Ele engole as coisas Belas da cultura Ele sabe enxergar As idolatrias por detrás E eu gostaria Que vocês crentes Fossem assim também Ok Vamos falar sobre O elemento reformacional E isso aqui é interessante Eu quero falar que A nossa redenção É uma postura de Uma proposta de reforma Eu quero explicar O que eu quero dizer A proposta de reforma É a seguinte Uma palavra E muita gente tem Usado no meio De cosmovisão Estou estudando Estão super empolgados Porque é um assunto De fato cativante Mas tem algo perigoso Em algumas tendências E eu quero A você é isso Eu acho que é perigoso Eu acho que não combina Com as escrituras Que é quando a gente Que é quando a gente fala Da visão transformacionista Agora eu vou falar Com cuidado dela A gente fala frequentemente Sobre transformar Transformar A visão transformacionista É aquela que mexe E transforma E redime a cultura O problema dessa linguagem Embora ela pareça Ser uma linguagem Saudável É que ela é uma Linguagem De quem fica arrumado Aquilo que Jesus Cristo Redime Não dê A ser não redimido Tudo que Jesus Cristo Só melhora Mas não é verdade Que onde a gente Põe a nossa mão Fica santo E nunca volta A ser contaminado Pelo pecado A verdade é que Qualquer mudança Que a gente opere Na sociedade Normalmente Depois de um certo tempo Ela gringola de novo Ontem Quando me perguntaram Sobre isso Eu dei o exemplo Dos avivamentos Os avivamentos Por exemplo Na América do Norte Na época do Fuso O criador E teólo Jonathan Eric Tem um impacto Na sociedade Americana Também no período Wesley Lá na Inglaterra Mas não significa Que a coisa ficou boa Depois de um certo tempo Eles mesmos lamentaram Como de novo Voltou a ter pecados E problemas sociais E males Por quê? Porque o nosso trabalho Não é bem uma transformação É mais parecido com reforma Quem já reformou As casas Não sabe que Depois de reforma A coisa envelhece A coisa deteriora Nós vivemos num mundo Em que ainda estamos sujeitos A esse tipo de deterioração Então na verdade O que a gente faz É reformar E reforma Tem que fazer sempre Reforma Reforma não é de uma vez Por todas Num mundo ainda Manchado por pecado Reforma É uma necessidade Constante Por isso que um dos lemas Que ficou famoso Na história do movimento Da reforma É Reformada Sempre reformando Você precisa reformar sempre Por quê? Porque ela deteriora Ela foge do caminho Ela estraga Ela envelhece Ela precisa de mudança De novo E de novo Portanto Essa tarefa reformacional Ela envolve duas coisas A primeira é Santificar Purificar Isto é uma mudança interna Ao invés de consagrar Se separar Uma mudança externa O autor que trabalhou isso Albert Walters Nesse livrinho que eu mencionei Criação restaurada Ele faz uma observação interessante Ele fala assim Infelizmente Alguns crentes Têm achado Que quando você Separa Para o uso exclusivo De Deus Aquilo ficou santo Você consagrou Para o Senhor Esse violão Só toca a música gospel Você bota lá O adesivo Dizendo Esse carro É do Senhor Jesus Consagrou Sabe qual é o problema Disso? É que é a mesma Linguagem católica De água benta Como se isso Produzisse Algo puro Agora Que na Bíblia Quando Jesus Cristo Nos transforma Quando o Espírito De Deus Nos muda Ele não só Muda a gente De lugar Ele muda a gente De dentro Para fora Portanto A linguagem De viver Dentro do conceito De redenção É de mudança Interna Não de Separação Tanto é que A proposta Não é que a gente Se isole Do mundo De todos Mas que Deus Nos transforme Não peço Que os tires Do mundo Mas que os guardes Do mal Oração do próprio Jesus Por quê? Porque a ideia De mudança É de sermos De sermos mudados De dentro para fora Antes do que sermos Consagrados Separados Como se agora Tivesse livre De contaminação Então olha só Eu tenho uma citação Longa aqui Talvez você não enxergue Mas eu vou ler Porque eu acho Que ela resume Bem esse conceito Desse livro Que eu falei Do Albert Walters Uma cosmovisão Dualista Que estabelece Uma divisão Básica entre Sagrado e secular Santo e profano Restringe a santificação E a obra do espírito Ao domínio sagrado E santo Normalmente a igreja Institucional E permite Consagração Apenas Alguma conexão Com o sagrado Para o restante Da vida Em alguns círculos Católicos romanos Por exemplo Um carro Um celeiro Ou mesmo um novo Empreendimento Pode ser consagrado Se um sacerdote Ou representante Da igreja Morre e far Água venda nele Mas lembra que eu falei Que evangélico faz igual Quando ele faz um culto Que é consagrar para o Senhor Ou a instituição Do casamento Pode se tornar santa Ao ser declarado Sacramento Ou ao ser celebrada Na igreja Inclusive tem muita gente Que nunca vai na igreja Mas na hora de casar Ele quer casar na igreja Porque ele quer a benção De Deus Como se a benção De Deus viesse Através de um ato Ritualístico Antes de um caminhar Junto a Deus Esse é um conceito Que as pessoas têm É por isso que elas Querem casar na igreja Você pergunta para elas Mas o que você quer Casar na igreja Só para usar Branco Não, eu quero que Deus Abençoe Muito brasileiro Eu quero que Deus Abençoe Mas ele não anda com Deus Ele acha que a benção De Deus Vem através de um Uma imposição de mãos De um Abençoar De maneira Mágica e ritualística Só mediante Essa elevação sacramental Das coisas do mundo natural Esses cristãos Sentem que podem colocar Questões seculares Em contato com a graça de Deus Olha agora Porém Essa agora É a parte interessante Essa consagração Está muito longe Da santificação interior De negócios Ou da vida conjugal Que a Bíblia requer Se essas áreas Da criação Devem ser verdadeiramente Restauradas Precisam se tornar Santas de dentro Para fora Com base no que Exclusivamente são Deve por exemplo Haver santidade econômica Nos negócios E santidade marital No casamento O poder renovador Da salvação Em Jesus Cristo Penetra o material Do mundo natural Santificando De dentro Para fora O que esse autor Albert Walters Colocou É que assim É que a gente tem que pensar Em santidade Não só em atividade Individual Lembra que eu dei o exemplo Do moço que quer Abrir uma loja E consagrar para o Senhor Então ele bota A música evangélica Ele faz culto E inauguração O pastor abençoa Ele coloca Polito evangelístico Ele faz reunião De oração E eu usei esse exemplo Não para condenar Essas coisas Mas para que você Entendesse que Tudo isso Ainda é separado Do trabalho Não tem a ver Com a maneira Como ele paga Funcionário Como ele estoca Material Como ele planeja Lucros Como ele Operaciona Toda a sua venda Ele não pensa Em santidade Nessas coisas Ele pensa Em fazer algo Para o Senhor Através de atividade Eclesiástica Eu não estou Condenando Se você quer fazer Um momento De estudar a Bíblia Na hora do almoço Que Deus te abençoe De verdade Eu não estou Condenando isso Eu estou dizendo Que infelizmente O crente acha Que é só assim Que ele agrada a Deus Com esse tipo De atividade Só que esse tipo De atividade Ele não molda O resto Da atividade profissional Como disse esse autor Tem que haver Santidade econômica Nos negócios Ele tem que começar A pensar assim Todo mundo fala Que para um negócio Sobreviver Tem que ter Esse e esse E esse jeito De administrar Será que isso é bíblico? Ele tem que questionar Desse jeito Será que isso é bíblico? Será que eu tenho Que usar desse tipo De estratégia Para a loja sobreviver? Presta atenção Em como a gente Fala frequentemente De como é que O mercado funciona Quais são as tendências Do mercado? A gente fala assim Até todo Quais são as tendências Do mercado? Como é que funciona Isso no mercado? Você está pensando Em igualar As estratégias Do mercado Você já parou Para pensar assim Por que está no mercado Que não é santo Não é bom Não agrada o Senhor? O Senhor me ensina A ser fiel Mesmo que isso Traga prejuízo para mim Mas me ensina A ser santo E a honrar-me Com o meu trabalho À medida que eu sou Santo nos negócios Isso é importante A gente entender E é disso que Esse autor está falando De santidade De dentro Para fora Segundo aspecto Que ele ressalta É que santificação Por intermédio De renovação progressiva Ao invés de Destruição violenta Isto é Nós mudamos coisas Ao nosso redor Não querendo destruir E acabar com tudo Mas Em Promovendo Uma renovação Progressiva Uma mudança Eu disse para vocês Estou repetindo Eu estou muito côncio De que Essas palestras aqui Não vão mudar Tudo que tinha que mudar Eu estou aprendendo Coisa com o passar do tempo E eu já estudei isso Várias vezes Mas por quê? Porque a mudança em nós É gradativa mesmo É gradativa mesmo Se ela é gradativa Então Eu quero que a gente Compreenda O seguinte Que Agora Ela acontece Gradativamente Mas a gente tem Um alvo final A chamada Consumação Essa é uma parte Muito bonita Daquilo que eu tenho Que falar Por que é muito bonita? Porque não tem muito A ver comigo Não tem a ver mais Com o meu Salvador É a parte mais bonita São as coisas Que ele faz A despeito de mim A despeito de mim Deixa eu explicar O que eu quero dizer Consumação traz Um lado muito precioso E eu estou indo aqui Um pouco contra a maré Porque a maioria Dos reformados Que eu leio Inclusive Respeito e admiro Falam de um tripé Criação Que é a de redenção Normalmente Não tem um quarto pilar Eu achei que o banquinho Equilibra melhor Com quatro pés Por isso que eu coloquei Esse quarto pé No banquinho E eu vou dizer Por que eu acho ele importante Inclusive Eu vou fazer uma crítica A gente Que eu admiro Em quase tudo Mas nessa área Eu acho que eles escorrem Tá A consumação É o completar Da redenção Mas ele não é Para esta vida E não é operado Pela igreja Por que é importante Eu destacar isso Começar com isso Porque Em muitos lugares Em que eu falei De De Cosmovisão As pessoas Ouvem Suas advogadas Pastor Fala mesmo Pastor Fala para esses crentes Sacudirem a púlpia E começarem a servir Encajar no trabalho Precisa mesmo Pastor Porque a gente tem que ter Os braços Diverenciados Na sociedade Deus pode fazer Grandes coisas Pelas pela igreja E acha que Deus Vai usar a igreja Para construir Novo céu E nova terra Não é papel Seu Lamento Frustrar você Você não vai conseguir Fazer Deus não reparte Essa glória Com você Essa glória É só Ele É só ele Que constrói Novo céu E nova terra Portanto É só ele Que consegue Limpar Todas as coisas Expurgá-las De toda Contaminação Eu digo Que sal Terra Por um lado Retarda O apodrecimento Da nossa sociedade Quando Jesus Chama você E eu Diz Excelente Essa Essa comparação Por que ela é Excelente? Porque o sal Tudo que o sal Consegue fazer É quando ele é Colocado na carne Num tempo que não tinha Refrigeração Ele retarda O estragar da carne A carne dura Muito mais tempo Porque ele está Fazendo o trabalho dele Mas você não consegue Pegar uma carne podre E jogar sal E ela fica boa Não tem caráter Redentor O máximo Que ele consegue Fazer É retardar O apodrecimento Normal da carne E é isso Que você e eu somos Quando a gente É sal da terra E luz do mundo Deus permite Que coisas Ao nosso redor Demorem a degringolar Por exemplo Paulo Lá em 1 Coríntios 7 Fala da mulher Que é Que honra o Senhor E vive num lar Em que o marido Não honra o Senhor Mas os filhos São santificados Por que que Paulo usa essa linguagem? Ele não está dizendo De conversão Ele fala que o marido É santificado Os filhos são santificados Mas não está falando De conversão Porque mais tarde Ele vai dizer Quem sabe Se ele será remido Se ele vai ser remido Paulo dizendo Que o ambiente De certa forma É impactado Pela presença Bíblica Correta De uma mulher Que ama a Deus Isso impacta Isso impacta o lar Sem dúvida Eu creio nisso A Bíblia fala disso Quem é sal da terra Promove Impacto ao seu redor Mas o que eu quero Que você entenda É que como sal da terra Você não muda Aquelas coisas Você retarda Apodrecimento Sim Mas quem muda É o seu salvador E só ele E só ele Que muda De tal forma Que Perenemente mudado Isso é glória Dele E dele Somente Então é importante Que a gente entenda isso Se por um lado O sal da terra É retardo O apodrecimento A putrefação Da nossa sociedade Por outro lado A parábola do joio É uma demonstração De que a construção De uma sociedade Com a consequente retirada Do mal no mundo Será uma realização De Deus Por intermédio Dos seus anjos Isto é Sem a participação Do ser humano E não ocorrerá Nesta vida O anseio De muitos De nós Eu gosto dessa parábola Ela me ensinou Algo precioso Na parábola Do joio Do trigo Lembra que Lá fala assim Que tem um campo E o campo É o mundo E nesse mundo Está semeado Trigo E depois O inimigo Vai lá e Sorrateiramente Lança joio E aí Quando se pensa Na possibilidade De tirar o joio O dono da terra Que é Deus Fala assim Espera Espera crescer Deixa tudo crescer Para que Na hora de você Retirar Não cometa Um equívoco De tirar Trigo Quando na verdade Se parece Joio e trigo Crescendo Ainda são parecidas Deixa crescer Que aí vai ficar mais fácil Aí Jesus Cristo Diz que Na consumação Os anjos Vêm E recolhem Os que são Do Senhor E recolhem O joio E lançam Na fornalha E ele usa Esse exemplo E agora Eu quero que você Entenda Ele usa Esse exemplo Para dizer Que só Deus Por intermédio Dos seus anjos É que separa Bom de mal Você não faz isso Deus não dá Esse privilégio Para você Nem para mim Você não consegue Você não tem discernimento Para isso Deus não quer te dar Por quê? Porque tudo que nós fazemos É testemunhar De forma a Deus operar Alguma coisa Ao nosso redor Algum impacto Mas isso Não é mudança Permanente Mudança permanente Quem faz É o Senhor Só Ele Só Ele opera Mudança permanente É por isso Que no final Ele limpa o campo O campo Fica estirpado De todo o joio Ele faz isso Não você Não Ele faz isso E isso Me ensina muito Acerca das nossas Expectativas Então Eu não quero que ao final Dessa palestra E eu estou terminando Alguém diga assim Pastor gostei viu Agora eu vou arregaçar E a nossa igreja Vai começar a arrebentar A gente vai arrebentar Agora eu vou falar Para todo mundo De cosmovisão E a gente vai fazer E acontecer Como se dependesse De nós Porque aí é manter Aquela cosmovisão pagã Que a rede de globo Tanto canta No final do ano Não depende de nós Depende do Senhor Jesus Então a gente Trabalha Nesta vida Com a expectativa Da sua volta E com as coisas Que ele vai transformar Veja porque eu estou Dizendo isso Tem um autor Que quando eu estava Pensando nessas coisas Eu li e falei Nossa Ele trouxe um ponto Que era exatamente O que eu queria dizer Mas eu não sabia dizer Ele disse melhor do que eu Então eu trouxe Essa citação aqui De um autor Chamado David Van Drunen Eu não Endosso tudo Que ele escreveu A esse respeito Mas esse ponto Eu achei que ele Acertou na veia Olha só Os autores Transformacionistas Vários reformados Que falam de cosmovisão Falam que nós temos Uma visão De transformar a cultura Vamos redimir a cultura Esses são chamados De transformacionistas Olha o que esse autor Diz que é perigoso Dessa visão Os autores Transformacionistas Tendem a colocar Muita ênfase No caráter já manifesto Do reino escatológico Embora eles Obviamente reconheçam Que Cristo está voltando Que somente então É que todas as coisas Serão perfeitamente restauradas É curioso Que a sua Comunidade Antre partida Da história Em criação Que é de redenção Não inclua A quarta categoria De consumação Lendo nas entrelinhas Eu sugiro Que o relacionamento Muito solto Entre a transformação Da cultura agora E a transformação final A ser realizada No retorno de Cristo Contribua substancialmente Para a ausência Dessa quarta categoria Para eles A obra de trazer A realização perfeita Do reino escatológico Na presente terra Começa já Nos esforços culturais Do cristão Aqui e agora Consumação Parece ser o clímax De um processo De redenção Já está a caminho Ao invés de um evento Único e radical Na história Nessa hora Eu achei que ele Bateu na reina Acertou Por que? Ele está dizendo assim Nós às vezes Temos uma Estativa De que se a igreja Fizer Deus vai mudar O Brasil E nós esquecemos De que Deus já opera A redenção Mas não é que a coisa Vai, está indo Está indo E está indo bem E a igreja Está crescendo E o negócio Está bombando De sua bem E é a cereja Do bolo Não é verdade Quando Jesus Cristo Vem Ele restaura Tudo Porque tudo Parecia ir De mal A pior Mas ele Vem e destrói O inimigo Com o sopro Da sua boca Ele vem E coloca Todos os inimigos Debaixo Dos seus pés A escritura Ressalta A glória Das coisas Que ele Há de fazer Então eu não estou Dizendo que Jesus Não esteja Mudando Através de Transformação Da sua igreja O que eu estou Querendo é que a gente Tenha uma perspectiva Um pouco mais Equilibrada Eu ouvi de um autor Uma comparação Que eu achei muito boa Ele disse assim Que tem cristão Que está muito cheio De já E tem pouco Ainda não Ele acha que Jesus Já fez muita coisa O que é bom Porque tem crente Que não enxerga o já Mas ele não equilibra Com o ainda não Tem coisas que ainda Não são Realidade E ainda não serão Um dia serão Mas ainda não Esse equilíbrio Entre o já e o ainda não É uma coisa Às vezes difícil De acertar Me parece que alguns Batem um lado Outros no outro Poucos têm Equilíbrio Dessas coisas E o último slide Perigos da visão Transformacionista Uma postura repleta De já e carente De ainda não Como eu falei Precisamos de uma proposta Mais modesta De reforma social Engajar a cultura É positivo Mas não fomos chamados Para remir a cultura Esta tende a piorar Devido a apostasia A bíblia fala De pessoas Dentro da igreja Abandonando a igreja No decorrer Do tempo Fomos chamados Para sermos Instrumentos Para remir pessoas Plena redenção Da cultura É tarefa De Deus Então Eu queria terminar E de fato Era o último slide Dizendo que Se eu falar De cosmovisão E No final Deixar você Empolgado Ao quanto Ao que Deus pode fazer Por seu intermédio Eu corro o risco De exaltar você Eu não queria Exaltar você Deus vai me cobrar disso Eu queria exaltar O seu Deus As grandes coisas Que ele faz As coisas que ele faz Por seu intermédio Mas Coisas ainda mais gloriosas Que ele não faz Por seu intermédio Que ele resolve Fazer por ele mesmo Sem meios Para a glória De E a gente vai louvá-lo Vai ficar surpreso Com as coisas Que ele vai remir E transformar Então eu queria Que você fosse Um crente Ciente dessas coisas Desejoso De servir a Jesus Certos De que você É um instrumento Frágil E de que Deus Vai fazer algumas coisas Por seu intermédio Mas não tem como Remir tudo Porque ele aguarda Esse final glorioso Para o seu filho Deus aguarda Esse final glorioso Para o seu filho Eu espero que você Anseie essas coisas E ore juntamente Com João Maranata Vem Senhor Jesus Ore pela restauração De todas as coisas Todo crente Tem que ter Eu espero que Um dia em que nós Veremos tudo A glória do Senhor Jesus Eu quero orar Depois Antes de abrir Para perguntas Eu vou dar algumas Sugestões de livros Eu achei que eu tinha No slide Não coloquei Então se alguém quiser anotar Algumas pessoas perguntaram Você pode anotar Tá bom? Mas vamos Para tanto O que aprendermos Mas acima de tudo Nós queremos Que isso não seja Só Enriquecimento Intelectual Nós queremos Sair daqui Amando mais O Senhor Nós queremos Sair daqui Admirando mais O nosso Salvador Jesus Cristo O que ele tem Diz as coisas De como ele já tem Feito coisas Miraculosas E impressionantes Mas que ele Há de fazer Coisas ainda Mais gloriosas Ó Pai Nós almejamos Esse dia Vermos coisas Completamente Restauradas No novo Senhor E nova terra Dá-nos Alegria E aceito Esse dia Faz-nos Orar E trabalhar Com esse Dia em vista Faz-nos Servir agora Sabendo que o Senhor Já opera Maravilhas Mas ainda Não plenamente Por isso Nós devemos Almejar o dia Em que gozaremos Das delícias De estar Deu lado Plena E completamente Nós oramos Em nome de Cristo Amém Para quem quiser anotar Pega aí Caneta Ou celular Ou tablet O que for Anote Tem vários livros bons Mas eu vou dar a sugestão De alguns Que eu acho que são Muito interessantes Um que eu já falei Para várias pessoas Eu mencionei ontem É o livro escrito Pela autora Nancy Pierce Chama Verdade Absoluta É um livro publicado Pela CPAD Editora CPAD Casa Publicadora Das Assembleias de Deus É um livro Excelente Eu sempre recomendo Esse Como uma boa literatura Para mostrar a você Que é uma cosmovisão Holística E bíblica Um outro livro Muito interessante Que lida com a relação Do cristão Com a cultura É um livro Dito pelo autor Michael Horton Horton com H Horton Chamado O Cristão e a Cultura Publicado pela editora Cultura Cristã Tá O Cristão e a Cultura É um livro fácil de ler Mas muito bom Muito inteligente Com moças Eu só pincelei coisas dele Mas eu pulei coisas dele aqui Por causa do nosso tempo Mas é um livro Excelente para ler By Horton O Cristão e a Cultura Outro livro Que eu também recomendo Também da editora Cultura Cristã É um livro De dois autores Se chama Brian Walsh E Richard Middleton Se chama A Visão Transformadora Esse é um livro Pequeno Mas ele É um É igual Perfume francês Ele é denso Mas é bom A visão transformadora Muito interessante Ele fala um pouco De criação Que é de redenção E fala De coisas interessantes Também eu mencionei aqui Albert Walters Criação Restaurada Também é um bom livro Da editora Cultura Cristã também E tem um livro Que eu não sei Se continua Pela United Press Eu ouvi falar Que talvez tenha sido esgotado Eu não tenho certeza Se você gosta E você vir em um contexto Secularizado Agora ligado a pessoas Que não são cristãs Tem um livro Que compara cosmovisões Chamado O universo ao lado James Sire É S-I-R-E James Sire Tá? S-I-R-E Escreve o sobrenome dele E é muito interessante Por quê? Porque ele analisa Várias cosmovisões É um livro Um pouco mais técnico É um pouco mais denso Mas ele faz você Entender um pouco Do que está por detrás De outras perspectivas Se você quiser um livro Parecido Mas mais light Mais gostoso de ler Você tem que ler Um livro do Brian Godowa Um W-A Godowa W-A no final Ele escreveu um livro Chamado Cinema e Fé Cristã É muito legal Ele começa Ele fala assim Sabe o filme Itál Você lembra que tem? Ele se fala Nossa É mesmo É existencialismo Aquilo ali é Ele começa a mostrar Um pouco das filosofias Por detrás De cinema Pra quê? Pra ensinar você A ter uma leitura crítica É especificamente Sobre cinema Mas ele fala De filosofias E cosmovisões Por detrás de cinema Muito interessante Bem instrutivo Tá? Deixa eu ver se tem mais algum Tem mais vários Mas eu acho que Tá bom Dá pra você Passar a ler Coisas boas Tá? É Como é que nós vamos Conduzir as perguntas? Veja o que você quer Meus irmãos Nós teremos O momento de pergunta Assim como Temos ontem à noite O Eber Tá ali No fundo Com o microfone Pra essa ala de cá E eu vou ficar A de cá Os irmãos acenem E a gente leva O microfone Até vocês Primeiro É só uma sugestão Que envolve o Léo Se é possível Ele anotar Essa bibliografia Sim E passar pra nós Ao invés Que ninguém Acho que De ponto Se deram conta De anotar Tudo bem Eu posso Eu tinha um slide Mas me perdoe Passar pra coordenação E eles encaminham pra nós Não tem problema Tá bom? A outra coisa Só uma preocupaçãozinha Que ficou pra mim Quando Da referência rápida Eu peguei bem De Paulo Onésimo E Filemon Quanto a O propósito De Paulo Que eu sempre entendi Que ele queria Mais de Filemon Que ele seria Mesmo Resgate Tratar Onésimo Não como escravo Mas como Como irmão Amado E dá mais do que Paulo estava pedindo ainda Sim Eu não pude explorar Plenamente Mas o que eu posso dizer Pra complementar O que eu quis Enfatizar É o seguinte Eu só Enfatizei um aspecto Da história Eu quis enfatizar Que Paulo Propõe não só Aos escravos De Éfeso Mas ao próprio Onésimo E a Filemon Que passem a viver Na situação em que estão Com uma outra Mentalidade Com Deus Em vista Com uma mudança De direcionamento Radical Na vida deles Portanto Tanto Filemon Quanto Onésimo Precisam agora Ter uma postura Dividenciada E claro Que Paulo Então ele já Cobrou de Onésimo Como é que ele tem que ter Mas quem vai pagar mais O custo maior Vai ser do próprio Filemon Que vai ter que receber Onésimo Que foi um escravo Desleal Com ele na história Mas o ponto Que eu quis enfatizar Foi apenas o seguinte Mesmo que Paulo Tenha dado Essas recomendações A escravos Na carta aos Efésios Em outras cartas também Que ele tenha falado Para Filemon Receber Onésimo Como irmão Em nenhum momento Isso significa A abolição De uma estrutura Que funcionava na época Que era o conceito De senhor de escravo Em nenhum lugar Do Novo Testamento Isso está proposto Por Paulo Ele não fala assim Filemon Onésimo não é mais Que o escravo Ele fala assim Quando ele te servir Não se esqueça Ele é teu irmão Então Paulo agora E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um exemplo De que escravidão Nós temos uma visão Muito curta de escravidão Escravidão Para nós É o que aconteceu Na América do Norte No Brasil Com respeito ao elemento racial Principalmente de negros Também de índios A gente se esquece De que escravidão Em alguns contextos Não muito comuns É verdade Eram feitos Dentro de padrão Bastante Saudável Isto é Em que não havia Abuso de poder E nem E nem maus tratos Como a gente vê Em filmes Ou em histórias Em livros Então o que eu quis Dizer É que Eu não estou Endossando escravidão Não é isso? Não me entenda errado Não é isso que eu estou falando O que eu quis dizer É que Quando há redenção Da nossa vida Não é verdade Que tudo muda Ao nosso redor E fica bonitinho Algumas coisas Não muito boas Às vezes Permanecem Cristãos Podem viver Como remidos Santos Num contexto Pagão Mas não é verdade Que tudo que é pagão É restaurado Então eu dei um exemplo De Paulo Falando aos escravos Porque em nenhum momento Ele fala assim Foge do seu senhor Porque escravidão É de Deus Ele não fala isso A gente até poderia gostar E querer que ele falasse isso Mas ele não fala isso Embora a gente Tende a olhar escravidão Como sendo Um mau uso De poder E abuso E eu reconheço Porque o ser humano É mau Existe abuso Não existe Uma proposta De mudança Daquela estrutura Então eu só falei isso Para dizer que Embora a gente possa Conversar sobre o que é lícito O que não é lícito Na nossa sociedade Eu não estou dizendo Que isso é errado Às vezes Vida cristã Implica em mudança Do nosso interior E das nossas atitudes Mas não consegue Mudar algumas coisas Ao nosso redor Por isso que eu dei o exemplo De Daniel Daniel é um homem íntegro E no final Da vida dele Lá na história De Dario O Medo No capítulo 6 Quando ele lançou Na Copa dos Leões Ele já serviu Em reinos Por muito tempo E no entanto O reino continua Politicamente sujo Você fala assim Daniel não remiu A cultura Não remiu Porque não dá Ele viveu De maneira íntegra Mas significa Que o reino Estava Não foi tocado Por ele Não é possível Tem coisas que Às vezes Deus não nos permite Realizar Foi isso que eu quis Enfatizar Só isso A história tem Muitas outras Lições Maravilhosas Eu reconheço Eu fui pobre Na minha colocação Mas eu quis Enfatizar Só um aspecto Que é Como Deus Às vezes Não nos permite Fazer mudança Plena É isso que eu quis dizer Tá Não sei quem Próximo Pastor Quando o senhor Mencionou Sobre A graça comum Deus foi tão bondoso Compartilhou A possibilidade Pela graça comum De o ímpio Que não tem o temor De Deus Fazer coisas Boas Para a sociedade Inclusive Benefícios nossos Maravilhosos Sim Um progresso comum E algumas das discussões Eu quero saber Do senhor Se Essas obras São feitas Pela graça comum E são demandadas Deles mesmo Porque receberam dons Como o senhor Colocou Nesse eu entendi Correto Agora Apesar de Serem Obras boas E serem demandadas De Deus Elas não são Boas obras Como aquelas Aceita Como culto A Deus Pois não Provém de fé E de motivação Correta Isso Como é aceito Para uma boa obra Ser recebida Por Deus Como culto Que fora disso É pecado O que não provém De fé É pecado É isso mesmo É isso mesmo Respondi rapidinho Tá bom É só pra gente Responder mais perguntas Tá Vamos Próxima pergunta Bastou Eu Tive um pouco De dificuldade De compreender Aí O lance Da redenção Com a consumação Ok O senhor falou Da redenção Ser algo progressivo Uma coisa Que a gente Vai dando Você está usando Redenção Como sinônimo De santificação Sim Até porque Termina a pergunta Então já me ajudou Que sim E aí no caso Se é uma coisa progressiva Ela está progredindo Para onde? Porque eu estou me entendendo Eu acho que eu descobri Que eu sou uma Eu entendi Como a consumação O clímax mesmo Então ela está progredindo Para onde? E a outra coisa Também que eu achei confuso Foi a questão Da redenção Da cultura Da natureza De toda a obra Da criação Beleza Então você também É progressivo Deus faz isso Através da gente Então o ser humano É um agente Para a redenção Acontecer na cultura Na sociedade Ou não Porque você falou Que Deus que faz Mas Deus não faz Através da gente Então eu achei Um pouquinho Confuso entender Essa é a parte Mais desafiadora Talvez por isso Eu não tenha sido Tão claro Então vamos lá Primeira coisa Quando eu usei Redenção Eu estou falando Também de santificação Não só Redenção é mais ampla Do que isso Mas a palavra Redenção é usada Para aquilo que Jesus Cristo faz Para nos tirar Do pecado E nos exportar Para o reino de Deus E lá no reino de Deus Nós somos Nascidos de novo Nós somos santificados Até o dia Que nós seremos glorificados Então isso é um processo O que eu falei Deus está operando na gente Por exemplo Quando a gente vai na igreja E tem a nossa Cosmovisão mudada Pela palavra de Deus Nós estamos Sendo redimidos Progressivamente Mas o que eu quis destacar É que Não é verdade Que Deus nos redime Progressivamente Hoje a gente está 45% Talvez daqui a 10 anos 55 Antes da gente falecer Está uns 95 A gente vai estar assim Super santo Não é verdade Você conversa com muita gente E nós aqui ainda Tem os mesmos pecados Não funciona assim E não é verdade Como passar Da história humana A sociedade Está cada vez mais santa A gente não tem É só olhar ao redor Então o progressivo Significa que Deus Trabalha coisas agora Mas que Deus Vai deixar Para fechar Algumas coisas Lá na frente Por exemplo O ser humano Acha que pode curar As suas enfermidades Por isso que as vezes Medicina é visto Como sendo redentora Só que a gente Já deu Que tem alguém Que cura As nossas feridas Ele foi moído Para isso Tanto é que Quando a medicina Acha que achou cura Para alguma coisa Uma outra aparece Se ela não tem Condições Aí ela resolveu Essa Aí aparece outra Que é Desesperadora Super bactérias E não sei o que Vírus Que são difíceis De combater E isso Vez após vez Não é só peste Bubônica Peste negra Na história É a nossa história Atual Evidencia isso Para mostrar o que Só quem consegue Restaurar todas Essas coisas É o criador Do César da Terra Tanto é que Lá em Apocalipse 22 Diz que nós Teremos acesso A uma árvore Que no começo Da história Nos foi proibida A árvore da vida Cujas folhas Saram As nossas Infernidades Isso é para mostrar Que tem coisa Que Deus não permite Que o homem Consiga realizar Ele reserva Para ele fazer E ele somente Então meu ponto Vai dizer que Deus está remendo Você e eu Graças a ele por isso E isso é gradativo Mas não significa Que tudo está sendo Remido gradativamente Por exemplo Eu já tenho Vida eterna Mas o meu corpo Está morrendo A cada dia que passa É estranho né Eu tenho vida eterna Mas eu também Estou morrendo Fisicamente falando Eu já sou Filho de Deus Mas a Bíblia fala Em Romanos 8 Que nós aguardamos A redenção Do nosso corpo A adoção de filhos Então eu Ainda serei Plenamente Filho de Deus Restaurado Não só Internamente Mas externamente Então tem coisas Que são gradativas Como a nossa Transformação De dentro Para fora Mas tem coisas Ao nosso redor E mesmo do nosso físico Que Deus não Não permite Transformação plena Para o fim Eu até acho E aqui eu acho Por causa de razões Bíblicas Que mais e mais O ser humano Vai achar Vai se ver Com condições De transformar Tudo ao seu redor Quando a Bíblia fala Da ciência se multiplicar Ciência se multiplicará É porque o ser humano É porque o ser humano Encontra a redenção Na ciência Ele acha que encontra Ao invés de Que em Jesus Cristo Ele acha que vai ter Redenção biológica Porque ele acha Que o problema Do ser humano É biológico Ele propõe Uma redenção Educativa Porque ele acha Que o problema Do ser humano É intelectual Entendeu? Ele sempre propõe Medidas redentoras Que são humanistas Não são cristais Então esse é o elemento Da consumação Que a gente não pode Perder de vista Tem coisas que Deus Não vai remir agora Ele vai deixar Para o tempo Tá? Uma outra pergunta Lá atrás Pastor Considerando Que só existe Vida humana Na terra E considerando Que Como o senhor disse Fazer novas Todas as coisas Não significará Fazer do zero Isso na redenção E aí então Eu quero trazer Uma pergunta Que me levou Bastante a pensar Como fica A redenção Da criação Os mundos Que nós Não conhecemos As galáxias Enfim O reino Para o seu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto